Música Com a presença do vice-presidente de entretenimento do grupo Bandeirantes de Comunicação, Caio Machado e do diretor artístico da rede, Roberto Ipla, além dos presidentes do BOE Garantido, Telo Pinto e do caprichoso Márcia Baranda foram acertados esta manhã em Parintins os detalhes para a transmissão do 47º Festival Folclórico de Parintins Este ano a festa dos Bombás acontece entre os dias 29 de junho e 1º de julho e será transmitida para todo o Brasil com sinal HD digital A partir da próxima segunda-feira a equipe de produção da Bande São Paulo inicia os preparativos na ilha para levar com mais qualidade cada momento dessa grande festa do Amazonas É o ser e monstro Há 5 anos a TV Band transmite o festival, levando para os telespectadores de todo o Brasil um pouco da cultura do Amazonas e revelando detalhes de uma das festas mais importantes do país Este ano 18 câmeras serão utilizadas para destacar a poesia das toadas A beleza e a criatividade das fantasias, os passos típicos dos itens oficiais e o colorido das alegorias que transformam o Bombódromo em uma grande festa comandada pelos Bombás Garantido e Caprichoso Um festival inspirado na história e na cultura do Amazonas que dispensa comentários Então não esqueça, o Festival Folclórico de Parintins é aqui na Bande São traços dos boros Vale a pena conferir com certeza essa transmissão aqui na Bande Música Música